Item 23, processo 48.500, 41.26, 2011 e 18. Agravo interposto pela empresa Multine, SA, AIG, Energia e Emprendimentos Limitada, em face do despacho 3.955 de 2012, que não conheceu do recurso interposto em face do despacho 3.950 de 2010, da CEM. Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Chufino, informo que há pedido de sustentação avião. Por meio da decisão monocrática do despacho 3.955, de 7 de novembro de 2012, não foi conhecido o recurso administrativo interposto de forma intempestiva pelas empresas Multine, SA e AIG, Energia e Emprendimentos Limitada, em face do despacho 3.950 de 2010, emitido pela CEM. A decisão da CEM, objeto dos questionamentos das agravantes, determinou as seguintes medidas à CCE. Um, a ajuste do tratamento referente às usinas termoelétricas, com garantia física definida pelo Ministério de Minas e Energia, as quais negociaram contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação regulada, na modalidade por disponibilidade, conforme nota técnica 129, de 2010, da CEM. Consideração desse ajuste nos cálculos mensais da garantia financeira, podendo utilizar, caso necessário, o mecanismo auxiliar de cálculo. e apresentação, até 28 de janeiro de 2011, da proposta para alteração do módulo referente à garantia financeira aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação. Na análise que fundamentou essa decisão, a CEM afirmou que era necessário adequar as regras de comercialização ao conceito aprovado por meio da Resolução Normativa 3.36-2008. Além disso, concluiu-se que isso não representou alteração conceitual ou estrutural dessas regras e que aquela superintendência poderia corrigir a forma algébrica baseada na atribuição conferida pela Portaria 914-2008. O entendimento da CEM. Após a consulta formulada, a CCE envia correspondência solicitando orientação quanto ao procedimento a ser adotado. Primeiro, manter a integral cobrança do valor das multas por não aporte de garantia, ou seja, valores acumulados a partir de 10 de junho de 2011. Ou, excluir do valor total das multas os montantes de 9 de janeiro a 10 de fevereiro de 2011, cobrando-se o valor residual em controverso acumulado a partir de 11 de março de 2011. Por meio de ofício, a CEM informa que concorda com a cobrança somente do valor incontroverso acumulado a partir de 11 de março, devendo ser mantido, todavia, o valor remanescente em registro escritural até que a ANEL decida a questão. Em 19 de novembro de 2012, foi interposto a agravo contra a decisão monocrática que já mencionei, ao fundamento de que se trata de pedido de anulação do despacho 3.950-2010 e amparado em direito de petição e que há suposto vício de legalidade a ser saneado por meio do poder dever da administração de rever os seus atos. Além disso, no agravo destaca-se que o parecer 612-2011-PGE, de 28 de setembro, firmou o entendimento de que há motivos para a revisão do ato de ofício pela falta de audiência pública. Para tanto, sustentam-se os seguintes argumentos, naquele parecer. O consórcio venceu o leilão A-3 e celebrou o contrato por disponibilidade, no montante médio de 107 megóte médio, com o início de vigência, previsto para 1º de janeiro de 2011. Como não entrou em operação, o agente teve de celebrar contrato de compra de energia, de substituição a serem registrados na CCR. O questionado despacho da SEM teria alterado a forma das garantias financeiras das usinas que celebraram o contrato por disponibilidade, a qual afetou o recorrente. A recorrente não efetuou os aportes e foi notificada quanto ao seu desligamento, apesar de entender que há nulidade do despacho já mencionado. Sustenta-se que, mesmo afetado o direito de agentes setoriais e que o ato da SEM criou, de forma geral e abstrata, obrigações para os agentes econômicos do setor elétrico. E elas são mais que ajustes, porque antes não existiam. Esse é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Henrique Silva Reis, representante da Multinirsa. Bom dia, senhores diretores, senhor proprietor-geral, senhor secretário-geral. Bem, conforme relatado, esse processo trata de um requerimento administrativo autônomo que questiona um ato administrativo exerado pela Superintendência de Estudos de Mercado e se refere especialmente a duas penalidades aplicadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. O despacho é o 3.950, de dezembro de 2010, que determina o CSE ao ajuste no tratamento aos contratos por disponibilidade, utilizando, se necessário, o mecanismo auxiliar de cálculo, e propondo alteração, com a proposta de alteração do módulo de garantias financeiras para o novo sistema de contabilização e liquidação. O fundamento foi uma nota técnica da Superintendência, baseada numa delegação de competência, para efetuar correções na expressão algébrica. Ocorre que essa delegação de competência tem limitações na própria portaria e ela só pode ocorrer desde que não represente alteração conceitual ou estrutural. E ocorre que o resultado desse despacho foi o que originou uma obrigação de aportar garantias financeiras que antes não existiam. Aqui eu trago um comparativo, antes dos cenários, antes do despacho, depois do despacho, antes, portanto, as térmicas com contratos por disponibilidade eram modeladas sob o agente condomínio virtual, e, portanto, esses contratos não eram considerados como requisitos, não havia obrigação de aportar garantias financeiras. Após o despacho, foi determinado a CCL ajuste no tratamento dessas usinas e originou essa obrigação de aportar garantias, que não existia anteriormente. No nosso requerimento, nós trouxemos alguns questionamentos acerca da legalidade do despacho, que ele não foi precedido à audiência pública, do seu caráter genérico e abstrato, a não previsão de regra de transição, e o fato de ter sido desarado no âmbito de superintendência. E esse ato administrativo, ele implicou a efetiva afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico, implicando, assim, numa alteração estrutural da regra. E essa alteração estrutural seria exatamente o aporte de garantias financeiras no valor de mais de R$ 60 milhões, 20 dias após a publicação do despacho. Em razão desse valor elevado e do prazo exíguo para o aporte, o agente não logrou cumprir a obrigação e sofreu duas penalidades nos meses de janeiro e fevereiro de 2011. Aqui eu trago uma linha do tempo, só para demonstrar que o despacho divideu de dezembro de 2010 até março de 2011, quando essas regras foram incorporadas, inclusive passando para a audiência pública, ao novo sistema de contabilização e liquidação, e as penalidades foram aplicadas em um período anterior à emissão da resolução. O requerimento de anulação foi protocolado em julho de 2011, uma discussão centrada na legalidade do ato, no exercício do direito de petição, com o objetivo de suscitar a autotutela administrativa, baseado no artigo 53 da 9784. Os nossos fundamentos, conforme já relatei, foi a ofensa 9427, a não realização de audiência pública prévia, incompetência da SEM para editar normas gerais e abstratas, a inexistência de regras de transição e a não retroatividade das contabilizações de novembro e dezembro de 2010. E o nosso pedido, a anulação do despacho, em razão de sua ilegalidade, e, por consequência, a anulidade das penalidades por não aposte nos meses referidos. Aqui eu ressalto que foi azarado um parecer pela PGE, que opinou pelo conhecimento do requerimento, uma vez que ele suscita questões atinentes à legalidade do ato. E, no mérito, a Procuradoria opina pela ilegalidade do ato, uma vez que foi criada uma obrigação nova sem que o ato derivasse da maturidade de uma audiência pública. A conclusão da PGE, conforme adiantei, foi pelo acolhimento do pedido de anulação do despacho 3950. O estágio atual, estamos em sede de agravo, uma vez que o entendimento do diretor inicialmente foi pelo não conhecimento do requerimento, e, com o agravo interposto, oportuniza a apreciação dos fundamentos pela diretoria. Aqui, em fase de conclusão, o nosso requerimento é pela reforma do despacho, que não conheceu do requerimento, e a anulação do despacho da SEM, por um ou por todos os motivos aqui levantados. Muito obrigado. Procuradoria. Como destacado no relatório, a Procuradoria examinou esse processo por meio do parecer 612 de 2011, e concluiu que o recurso seria entendido tempestivo, mas, ainda assim, opinou para que fosse anulado de ofício o despacho 3950 de 2010 da SEM, porque entendeu que esse despacho, na prática, criou uma obrigação de aporte de garantia financeira para empreendimentos que celebram contratos por disponibilidade, decorrente desses leilões de energia. Entendeu a Procuradoria que esse despacho criou uma obrigação nova, sem pré-viadência pública, e que também extrapolou as competências da SEM. O fundamento foi para modificações de expressões algébricas em relação à regra de comercialização. A Procuradoria entendeu que não se encaixa exatamente em uma alteração de expressão algébrica, mas sim em uma criação de uma obrigação nova. Então, por conta disso, a Procuradoria entendeu que esse despacho seria anulado. Todavia, entendeu que o ofício 337 de 2011 da SEM, que determinou que fosse feita a cobrança do valor incontroverso, embora também criasse de forma indireta um efeito suspensivo. Ele poderia e, de fato, deve ser convalidado, mas o que resta, de fato, são esses dois meses de aplicação de multa que, por insuficiência de aporte de garantia, que a NEL entende que deve desaparecer por força da anulação do despacho 3.950. Na análise que fundamentou a decisão monocrática, apesar de se verificar que o recurso foi interposto fora do prazo de 10 dias, previsto no artigo 33 da resolução normativa nº 63, a nulidade a serem sanadas por meio do dever de autotutela. Na oportunidade, conclui que, ao contrário do afirmado, a decisão impugnada tratava-se de ato administrativo presumido como válido e proferido por área competente. Contudo, há argumentação jurídica que merece ser avaliada para a revisão de ofício da decisão da NEL. Primeiro, porque é indispensável, neste caso, o rito de audiência pública, considerando que se questiona mais que um cálculo em si. Segundo, porque efeitos da alteração da SEM resultaram em efeitos significativos e que justificam a discussão pública. Terceiro, porque seu ajuste, apesar de motivado, alterou a forma das garantias financeiras das usinas que celebraram o contrato por disponibilidade. Além disso, ainda que a área técnica sugira que se trata de meros ajustes e não de mudança normativa, ou seja, uma retificação motivada por inconsistências algébricas, que até então afetavam a resolução normativa 3.3.6.2008, sua alteração acabou afetando a aplicação do regulamento e, por isso, acato a recomendação da PGE. Segundo, a PGE trata-se realmente de processo decisório que implique afetiva afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico e, por isso, na situação referida era indispensável a realização de audiência pública. Segundo, o parecer 612.2001 da PGE, a sua ausência atenta contra uma condição de validade do ato praticado. Então, como o despacho, 3.950.210.100, criou a obrigação de aposta de garantia financeira por empresas que celebraram o CCAR por disponibilidade e considerando que a obrigação em tela deveria ter sido precedida de audiência pública e não poderia ter sido levada a defeito pela SEM e, sim, pelo colegiado, cabe anulá-la, ou seja, cancela a ala desde a sua origem. Assim, o ajuste afeta aposta de garantia financeira para os empreendimentos que celebraram contato por disponibilidade decorrente de leilões e significa dizer que há a fundamentação jurídica que comprova a ilegalidade da decisão da SEM por vício de forma, justificando a revisão da decisão monocrática, a minha decisão monocrática. Então, passo ao dispositivo. Então, do exposto e tendo em vista o que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento ao agravo interposto pela Multinense A e AIG Energia e Empreendimento Limitada e anular o despacho 3.950-2.010 emitido pela SEM. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor então decidiu, por conhecer e dar provimento ao agravo interposto pela Multinense A e AIG Energia e Empreendimentos Limitada e anular o despacho 3.950-2.010 emitido pela SEM. de mercado.